A Associação Industrial Portuguesa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, realiza a 15ª edição do Salão Imobiliário de Lisboa. Decorreu uma conferência internacional, na qual esteve presente o Diretor do Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana, Paulo Paes, que fez a apresentação do PDM de Lisboa no pavilhão Multiusos. Nesta edição do CIL, o stand da Altaquia tem como tema central o novo PDM da cidade, que entrou em vigor no passado dia 31 de agosto. Este PDM assenta em quatro grandes prioridades estratégicas. Afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais, regenerar a cidade consolidada, promover a requalificação urbana, estimular a participação e melhorar o modelo de governação.